Desde a implementação das doações automáticas de créditos tributários em setembro de 2023, o programa Nota Paraná, coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda, registra aumento no apoio a instituições sociais do Estado. Atualmente, 57% das entidades inscritas no programa já se beneficiam da opção, que facilita o processo de doação de parte do ICMS recolhido nas compras feitas no comércio paranaense. Em 2024, milhares de consumidores optaram por doar automaticamente seus créditos para mil entidades. Ao todo, o programa conta hoje com 1.741 organizações cadastradas. As doações automáticas, somadas às doações manuais, geram mensalmente cerca de 3 milhões em créditos de ICMS repassados para as entidades beneficiadas. Estes recursos são essenciais para a manutenção e expansão das atividades das instituições, que prestam diversos serviços à comunidade. As entidades interessadas em participar devem estar cadastradas junto à Secretaria Estadual específica de cada uma das cinco áreas de atuação do programa, desenvolvimento social e família, saúde, cultura, esporte e defesa animal. O site do programa, notaparaná.pr.gov.br, traz a relação dos documentos necessários para o cadastro das entidades que atendem a alguma dessas cinco áreas.